Para mim, assim como eu já cheguei a comentar, não é nem muito a visualização do Bitcoin como ativo de tecnologia, porque até para o pessoal que não analisa ações especificamente ou, enfim, não acompanha o mercado tradicional, o que dá valor para uma ação é essencialmente o seu fluxo de caixa trazido ao valor presente, que é o que o acionista vai receber em termos de dinheiro. Então, se você soma todo esse dinheiro trazido ao valor presente, esse é o valor da ação. Então, acaba sendo simples. Por que a ação de tecnologia sobe mais quando os juros aumentam? Porque você poderia estar investindo em uma coisa que durante todo o período que a ação de tecnologia não vai te dar retorno, que te geraria retorno. Então, você está trocando ali e falando, pô, eu não quero... O custo de oportunidade. É, o custo de oportunidade. Eu não quero ficar 10 anos esperando aquele negócio me dar retorno se eu tenho um rendimento praticamente certo num título com muito menos risco. Então, isso essencialmente bate muito em ativo de tecnologia. Mas a tese do Bitcoin nunca foi essa, porque o Bitcoin nunca teve fluxo de caixa. O Bitcoin, se ele é alguma coisa, uma moeda, ou uma reserva de valor. Uma está dentro da outra, naturalmente, uma moeda é uma reserva de valor, mas, de certa forma, o Bitcoin não tem fluxo de caixa. Então, essa narrativa de ativo de tecnologia não me desce muito bem. O que mais me desce é que, de fato, muita gente entrou no Bitcoin, não pela tese, propriamente dito, mas porque via um potencial de valorização e queria vender na alta. Então, era basicamente essa a percepção. O cara falou, pô, beleza, eu vou comprar, porque lá na frente vai valer muito mais do que vale hoje. E aí, quando a taxa de juros aumentou, quando o cenário macro apertou, o cara falou, cara, esse ativo vai me dar retorno lá na frente, ele está, sei lá, 70%, 80% da máxima, no caso de muitas criptomoedas. E falou, eu não vou continuar investindo nisso aqui, porque daqui a quatro anos eu ainda vou estar esperando subir. No caso, eu acho que isso foi muito das pessoas que saíram. As pessoas que ficaram, naturalmente, ou têm mais experiência, já viram isso acontecer, e falaram, pô, 70% da máxima não é um movimento tão absurdo frente ao que eu já vi em ciclos anteriores. Eu já vi o Bitcoin saindo de 17, 18 mil dólares e indo para 3 mil dólares. Então, frente a tudo isso, a gente ainda está tranquilo. Se fosse o mesmo grau de desvalorização das últimas vezes, você está falando do Bitcoin abaixo de 10 mil dólares. Então, na faixa dos 10 mil dólares, frente à máxima. E aí Obrigado.